Ó, guys, o vídeo de hoje promete. Tenho certeza absoluta que não vai decepcionar, mano, não vai decepcionar. Certeza absoluta. Em algum momento do vídeo, iremos nos impressionar. Isso é um fato. A procedência é boa. A procedência é boa, não do café. A procedência é boa, não do café. O café. O café. Quero café! Mas que porra é essa? É, isso aqui é uma... Aí não é merda nenhuma. Tenho certeza absoluta que vocês gostam daquele conteúdo de clipes, né? Quem joga CS gosta, quem joga Fortnite gosta. Conteúdo de clipes, só que vamos elevar o nível, né? Não desmerecendo, pelo contrário. Eu acho um trabalho importantíssimo pra comunidade. Mas assim, não tô falando de clipes, ah, um clipezinho da live do Fallen, do Gauleisco, do Cachorro, não. Clipe de tudo que é lugar, mas é só o fino do fino. Tem um canal gringo, o nome é O Long Johnson. E o cara faz os melhores compilados de... Olha o demônio! Todos, cara. Esse cara aqui manda muito dos compilados. Não é à toa que os vídeos dele batem milhões de views, assim. Números extraordinários. Os compilados do cara são realmente fenomenais. E aí, o que ele fez? Segundo ele, os 100 melhores clipes de CSGO. Não tá na ordem, mas são os 100 melhores. Então veremos aqui muita coisa viral, muita coisa impressionante. Tô ansioso, é um vídeo de 16 minutos e eu prometo não pausar. Não vou falar nunca. Eu só vou pausar quando realmente necessário. Quando falo que a gente, mano, tem que ou pausar pra bater palma, ou então pra fazer uma análise, tá ligado? Um pouco mais delicada e entender ali o que aconteceu em determinado clipe. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like e já se inscreve no canal. E é nóis! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, caixa 1, 3, 3, 7. Pra quem não é o meu caso, eu me chamo Rian. Vamos ver isso daí. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. CSGO.net CSGO.net Peração E opa, a mulher, a mulher A mulher, a mulher, a mulher adivinha, opa o que fofinho aquele primeiro foi genial se o segundo foi meio sem noção o que que é isso mano cara droppou a m4 tr pegou e aí largou a usp que tava metralhando meio sem querer mas deu certo curioso também opinante eita calma foi mal falei que não ia pausar já passei no começo segunda vez já mas o que o cara varou mano hs e ainda pegou os man não entendi o que aconteceu mas prezinho né mano aqueles prezinho padrão ao jurinho é o paulinho é o paulinho jogando é possível aí depois o cara depois não adianta mais aí é azar aí é azar é azar demais vai tomar uma banca no mesmo jogo ainda em aí eu sabia que a turma é óbvio a ele bugou no corpo do cara velho genial mano já aconteceu comigo admito é isso nossa ó vou ter que ir mano vou ter que lutar o tr jogou a ga e a ga e salvou e não salvou ao mesmo tempo salvou porque a bala foi na ga e ele não morreu do jogo do cara mas ele morreu pra ga e explodiu trocou seis por meia dúzia amigão choveu o lembrando vai vai mais uma ganha tancano tiro 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 vai pegar na faca a essa eu conheço aí ele me todo nível meu amigo jogo humana e jogou demais vamos ver aqui e parece que foi proposital provavelmente informação cara tava com de vida meu sonho também fazer um highlight assim não é possível só o bote troca e aí não dá meu amigo 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 e aí o bote fácil fazer seu bote e aí será que rola ninja rolou o cara matou o amigo de tão desesperado como é que é o que que é isso o bote e aí vai tomar banho e aí não tomou banho mas errou a play toda o uai O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Que merda foi aquela, véi What the fuck Continuando, véi Pô, aí é o ninja mais... É prata Era prata ou era bot, um dos dois E o HS, aí, boa O outro pina, pra ajudar Tentei na faca depois, aí jogou muito, highlight Os caras trollaram também Aí é sonho, aí é perfeito Aí é o que o cara quer, mano Oh my god Aí ó, pegaram o pixel Pegaram o pixel Será que foi intencional? Não, mas foi inteligente O que que vai acontecer aqui? Coitado do CT que tava no Lyuba, mano Coitado, véi Vai, vamos ver o bot Vladimir Não é possível que ele tenha mais uns 5k de bot 2 4, 4k, tá bom também Os bots tão jogando, hein Matou o Tio Ban É, não tomou ban, mas quase O que que já aconteceu? Não entendi esse clipe Tudo errado O cara caiu O cara caiu enquanto tava tomando tiro, mano Eu odeio o quanto os caras tão se alinhando, mano É muito perigoso Se alinhar é uma parada perigosa Planejaram mal Olha o rambute do Ah E aí, jogou, hein Jogou, highlightzinho Bom que o vídeo é resumido Tudo muito rápido Sem replay Sem enrolação Será que defusa o BDR? BRD da tipo Jogou, jogou GG Só terminar de deslocar Ah, porque aí o time, mano O cara do meu time faz isso, velho Nossa, como ficou puto, mano Não estraga highlight, velho Na moral Não estraga highlight Caraca Vocês não entendem o que aconteceu na última Tenho certeza Tipo, basicamente Jogou A gente jogou a smoke no time No mesmo instante que o time morreu Pro AWPTR Aí deu a impressão que a smoke matou Não foi Aí deu a impressão Deu a impressão Meu pai amado O cara rushou de costas E matou ele na faca ainda Não é possível Não é possível Aí, ó Aí, ó Mais um clipe do Paulinho Uai É o Astralis É o famoso Astralis Astralis é quando todo mundo Tá fazendo pé-piscina Não deu pra ver Por conta da fumaça Da primeira HE Que zica Olha o Rambust Se sincronizado ainda, hein Sincronia primordial Caraca Uai WTF Olha na visão do CT, mano Que isso Vai dar merda Não é possível Não é possível O que foi isso? Um pega-pega? Matou, pelo menos? Matou Ah, já fiz uma jogada assim Já matei o adversário Varando o amigo Ah, isso daí é um bug Eu já vi Não era pra existir, né Eu acho O bobão foi tentar copiar Deu bom, deu bom, deu bom Agora é só aproveitar Os caras nem entendem nada Não sei se é pra ser um bug Ou se é pra todos tal O que é o valve faz Ah, esse daí tá cagando Mais que eu Quem que tá pirando mais? São bots Não é possível São bots Pinada tripla A clip do Simple Contra o Zayu, mano Simple Humilhando o Zayu Aí é clássico, mano Aí Aí é Aí jogou Contra o Zayu, mano Só de você colocar a mira E aparecer lá Zayu Você vai ficar, mano Louco Alucinado Morrendo de medo Pinou faca? Não Matou um Um X1 O que que vai acontecer? Coitado, mano Coitado, mano Coitado Jogou muito Jogou, jogou Aí jogou, aí jogou Maruto Não tem nenhum Não vi o que Aí foi fácil também Os caras alinharam Ó o bot Ó a bala que o bot dá, mano Tô falando Esses bots da Vogue estão suspeitos Nice Tem que apenar no último Não é possível, querido Nem era pra ser nesse cara Coitado Pinou Mais uma play do Paulinho Mais uma do Paulinho no vídeo Five more Toma HE Nice Mano, essas são as mais satisfatórias Acho que eu nunca fiz um 3K Numa mesma HE Tá ligado? 3K na mesma HE Meu sonho Tome Tome Não, não tome não O que que é isso? Unique Bellic? Defusou Ai, é muita cagada, mano Na smoke Defusando Atira aleatório Vara 2 É cagada demais Ó o vimodal do mané Ó o vimodal do nego O que que é isso, mano? Mas jogou Isso não existe Isso não existe Ganhou um round, será? Ganhou um round Jogou muito Uma espécie de jogada Kamikaze ali Mas Vai de parabéns É a forma que ele deixou de ganhar, mano Artifício é o nome Vamos ver Vai É só ir defusar, mano Que bobão Fiz uma dessas Tá duro de alto, irmão Pode dropar Pode dropar E vai jogar com outra arma Que tá duro Ou aumenta a sensibilidade Porque tá precisando um pouco Caraca, o que que é A rinha de Paulinho Aqui, o bagulho Pô Ah, essa eu tô ligado Essa, mano Tipo assim A guia mata ele Um milésimo antes da guia explodir Ele foi ter um tap no cara E ganhou o round Tá ligado Milésimo Time Pulo time Vamos ver qual é a verdade do mané Aqui Aí vai zoar E não vai conseguir defusar Não vai conseguir defusar Não vai conseguir defusar Não vai conseguir defusar Foi zoar esse filme Já aconteceu isso com os meus amigos também E é muito engraçado Embora eu sei É Perco-hound Eu sei nada What the fuck Calma aí Esse cara aqui é Não, passou na visão dele Não é possível Ele podia estar com o scope 2, mano Passou Passou O cara ia ficar muito bravo Se eu fosse outro cara Que morreu Nossa, ia ficar muito bravo Olha o mano Puxa mesmo Aproveita que o TR não tem fone E vai pra cima Vai trolar e vai perder Vai trolar e vai perder Não Olha o George George W. Kush Matou o cego É que nessa época Não tinha Esses ícones novos Do que o vídeo No scope Tá ligado Tipo de coisa É mais recente Olha a HE 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 não deixou o cara cair Mano Genial Genial Não, cagou Ah é, cagada Óbvio, cagada Todo meu scope é cagado Mano, todo 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 sem exceção Aí já vou ver Foi mirando Deixa eu ver o que o Paraná faz Ó Não tinha os ícones de matar através da smoke ainda Ah é, pra mim tá chitado Óbvio Mais um que vai matar o cara Erra Eu tiro o vara O mapa todo E pega o amigo lá do outro lado do mundo Vamos ver, ó Marotou Tapete Já dá pra ver que a patente baixa Preciso, hein Tá esmurfando, né, safado Morreu pro último 1x5 Eita Não, ele não fez isso Em 1x5 Mas Ah, quando eu tava perdido mesmo, né Ele meteu o fã De graça? Matou Sério Mais um No Name Será que No Name é o nick do cara? Ou o Alambo Johnson não conseguiu o nome dele aqui pra colocar o clipe? Jamais se adoremos Smocou No meio dos TR mesmo Ganhou Se tá aqui é porque ganhou Fã de Hentai Linda bala Meteu um coldzeira Vem, calma aí, ó Vamos ver Olha onde o tiro pegou Não sei onde teve kill Só se a bala Kiku Uma bala Kiku Tome Tome Jogou muito Jogou muito Aí o CS tá quebrado Aí o CS tá quebrado Banezinho Eu ia ficar muito bolado se isso acontecesse Acho que é muito bolado Acabou É isso Mano, de todos os clipes Na minha opinião Na minha humilde opinião Os que eu mais gosto Os que eu, mano Acho mais engraçados São aqueles que o cara vai tentar matar o inimigo Erra o tiro E vai ao parceiro lá do outro lado do mapa Esses são os melhores aí Na minha opinião De verdade Créditos ao Olog Johnson Que fez esse compilado fenomenal E rapaziada, lembrando, ó Deixe aí nos comentários Algum vídeo que vocês queiram que eu reaja A algum canal Não sei Algo relacionado ao CSGO Se inscreva no canal É muito importante Ativa o sininho Deixa o like E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Rapaziada, antes, rapidão Eu vou abrir essa capa Que eu comprei Eu paguei 40 dólares Tipo, eu acho que o que deve pagar aqui Deve ser esse Titanzinho Vamos ver Não sei quanto custa isso Counter Logic Game Não pagou, né? 40 dólares 200 reais, mais ou menos Não pagou, não Terminamos o vídeo da primeira maneira possível Tamo junto, valeu Eu e o Ria vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Vamos lá com o G1337 Fá Lê Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus